Música Quapo, didinha também, chiquinho também Nunca mais quero saber de ninguém Não vem que eu não tenho, uma brada contém Senão eu te juro que vai morrer alguém Eu só quero trabalho focado no mané Caguei pra tua ex e cago pra tua dama Só do bem fica o carro também Mas os botes continuam do Sporting E eu tô em Montabrão Chilando com bolos e traficantes Isso é linha de Sintra 27,45 na PECA Não tô tempo nessas tropas Parecem umas putas que querem atenção Dizem que sou fake, querem discussão Uma tropa controla, só tens ilusão Portanto eu pauso, pauso, nunca confusão Minha arma tá lá em cima na arrecadação Nada contra ti, isso é só ambição Se a foda toma gaga pra tua opinião Sou melhor que tu, duas vezes Confesso que comi a tua prima, duas vezes Duvidaste que o guapo pode, duas vezes Juro agora vou comi a tua dama, duas vezes Mais novo dessa porra toda Mas aqui o guapo é o que mais canta Mais pobre que esses niggas todos Mas aqui o guapo é o que melhor veste Mais puto da Mangop Mob Mais uma mascota desse teu grupinho King da no school, chama-me Rainho Tipo Red Neto e vai pra seu sublinho Ei, tô pronto tipo o Aja Spring Criticas ou chuto bola de Berlim Janteiro é to chico, deserto é pudim Dama toda white, tipo a Jasmine Rimas vem do nada, tipo o Aja Spring No rap é esparado, tipo o Manequim Eu tô sempre movim, tipo o Drapolin Com a cara trancada, não mostro os marfins Ei, mana, mana, agora eu falo, falo Pausa, mano, não pises no calo Calo, encosta e tchê Pausa no teu canto, eu não me toco assim Essa biba é caro Daí o que sou eu, está vos dá trabalho Quanto a mim, avalia e puxa o gatilho Niggas falam, mano, dizem nada Trabalham duro pra ofuscar o brilho Mas eu pauso O quê? Cão que ladra no humor daqueles niggas Falaram, ué, agora que tô aqui Não se move, nunca que pode Vou-vos dormir Porque o guapo é assim Mesmo de facto, todo apertado Sou o melhor rapper que esse juiz